Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais um dia de reflexão no evangelho do nosso senhor Jesus Cristo. Estudaremos hoje em continuidade a capítulo cinco, o item vinte e quatro e vinte e cinco, que fala da verdadeira desgraça e a melancolia. Vamos lá então, meus irmãos. A verdadeira desgraça. Todos falam de desgraça. Todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados supõem. Eles já veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizem-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizem-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que realmente, o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vangitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais, temei, vós que gargalhais, porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas, credoras, mas impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria. Espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão extremamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, vos comportareis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem glória nem promoções. Quem importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória? Quem importa aquele que tem fé no futuro deixar sob o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste. Essa é uma mensagem de Delphine de Girardin, Paris, 1861. E continuamos, pois, os estudos, a melancolia. Sabês por que uma tristeza indefinida, às vezes se aposta dos vossos corações, não vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, é que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos achei infelizes. Acreditar em mim, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas do espírito, de todos os homens, mas não a procurei deste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na Terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando a família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se não decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados, os desgostos, sede forças e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos, por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos na Terra. François de Geneve, Bordeaux. Então, meus irmãos, com essas palavras, vamos refletir, vamos pensar sobre os nossos atos, sobre os nossos valores. A verdadeira desgraça. A gente viu aqui, que no texto de hoje, no estudo de hoje, a nossa desgraça passa muito pelo que nós entendemos de felicidade. Onde devemos procurar? Onde ela está? O que é felicidade para nós? Não é verdade? Então, quantos de nós que é uma boa casa, um bom emprego, uma boa situação, bens materiais, valores materiais. E se conseguimos, ficamos felizes. Mas se não conseguimos, se não atingimos esse nosso objetivo de felicidade nesta vida, nesta encarnação, nos sentimos tristes e muitas das vezes desgraçados. procuramos nesta terra uma felicidade que não é possível ter, porque a felicidade não é deste mundo. Temos momentos, lampejos de felicidade. O estudo de hoje vem trazer para nós que muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, a verdadeira desgraça, ela não está na ação, no ato, mas na consequência da nossa ação, do nosso ato. Muitas das vezes, conseguimos galgar um lugar de sucesso. E a pergunta que se faz, a que preço? A que preço? Nesta caminhada em que buscamos essa felicidade passageira, momentânea, fomos obrigados ou por vontade própria mesmo, fizemos, com que outros sofressem? Aí é uma pergunta, porque se assim foi, seremos cobrados, temos responsabilidades para conosco, para com todos. E aí, diante deste erro, nos sentimos mal, porque há de chegar um momento de saciar desse desejo, voltarmos à naturalidade, voltarmos ao dia a dia e refletirmos, porque fruto colheremos, fruto colheremos, através de um sentimento de culpa, através de uma palavra de animosidade, através de afastamentos de outros, através de carinhos que poderiam ser demonstrados a nós, dedicados a nós, mas assim não foi, porque nossos atos pensamos em galgar uma coisa muito boa que acreditamos ser nesta vida, mas que não foi fruto de um desenvolvimento natural, não foi fruto de um bem coletivo, não entendemos que nesta vida que estamos aqui a viver, é uma vida de provas e expiações, é uma vida que nós vamos nos depurando como um espírito para a verdadeira felicidade, aquela que o pai nos reserva do outro lado da vida, junto a si, não é? Temos que ter esse entendimento, porque tudo que nós encaramos, ou quase tudo, melhor dizendo, que nós encaramos como motivos de felicidade e por ela buscamos e lutamos a todo o preço, quando daqui partimos, não levamos, não levamos, então, aquilo que entendemos como felicidade e que procuramos e que lutamos, na verdade, são lampejos, agora, quando fazemos um bem a alguém, quando amamos alguém, assim como o Mestre Jesus nos orienta e nos demonstrou como aqui esteve, esse sentimento nos envolve e não tem como perder, não tem como nos retirar de nós e, na verdade, ele nos acompanha por toda a eternidade, esse sentimento de paz daquela ação, uma amizade sincera que conquistamos com uma ação que, antes de pensar em nós mesmos, estávamos pensando no outro, porque o ensinamento do Mestre Jesus diz que nós devemos amar um ao outro, e quando nós assim conseguimos, colhemos esse fruto que é a verdadeira felicidade, que é aquilo pelo qual o Mestre Jesus nos disse que devemos lutar, então, a gente observa que a gente já vem há algumas semanas trabalhando nessa questão dos verdadeiros valores, da questão da nossa vida, qual é a verdadeira? É a que cá estamos neste corpo na terra densa, pesada ou a que sucede após o desporjar dela? Então, isso, não basta só ficar na letra, na literatura espírita ou em outras obras, isso tem que ser incorporado com os nossos valores, com a nossa crença, nossa fé, para que nós possamos realmente, aí sim, entendermos onde está a nossa verdadeira felicidade e como atingi-la, o que realmente nos leva à desgraça, a nos sentir mal e atrasar a nossa marcha evolutiva que nos leva ao pai. Por isso, papel importantíssimo é dado à doutrina espírita com essa visão de vida pós a morte do corpo físico e vidas sucessivas para que possamos ter a condição de, pelas experiências, aprendermos e comprovarmos e provarmos para nós mesmos que entendemos e compreendemos e assim viveremos de acordo com a lei do pai. Baseado nesse mesmo aspecto, a leitura de hoje, o estudo de hoje vem trazer a questão da melancolia em que diz que buscamos a felicidade, lutamos por ela, mas não conseguimos e não conseguimos sentimos impotente, frágil e perdemos as energias, a energia pela luta. De novo, a questão do entender que a felicidade não é deste mundo em que a vida, a nossa vida não se termina, não se finaliza após a morte do corpo físico. O que morre, como acabei de falar, é o corpo físico. nós fomos criados no momento por Deus para a eternidade. Nós não temos como espírito um dia final. Nós tivemos um dia inicial em que fomos criados por Deus, mas nós não morremos. Então, temos que entender isso, temos que entender. Quantas vezes o mestre falou eu vou preparar um lugar junto ao pai para ti, para vós. meu reino não é deste mundo. Quantas e inumeráveis passagens foi colocado para nós pelo Senhor da vida a questão da verdadeira vida. O que nós temos que fazer para buscar a felicidade? Lembra no Calvário, lá na Cruz, em que o irmão ao lado fala se estaria com o céu, coisa assim, não me lembro agora a palavra que foi falada, Jesus diz para ele acalentando que hoje mesmo estará com ele diante do pai. Ou seja, a vida continua. E aquele irmão quando fala isso, ele fala entendendo as suas falhas, compreendendo as suas falhas, lamentando por isso, com sinceridade no coração. E com sinceridade no coração reconhecendo o erro, se nasce o homem para o amanhã. É um homem de amor, um homem entendendo qual o seu verdadeiro caminho, mas ainda tendo as suas dificuldades, as suas falhas, as suas limitações. por isso, o pai confia a nós, outros irmãos mais experimentados, para que nós possamos recorrer nos nossos momentos de dificuldade, numa prece, pedindo ajuda, pedindo amparo, pedindo força, não para levar de nós a dificuldade, o motivo aparente da nossa dor, mas para nos dar força, entendimento, resignação, para suportá-lo. Foi dada aqui a questão do exemplo do soldado. O soldado não foge à luta, pelo contrário, ele procura, porque ele quer a glória da vitória, do combate, do bom combate, a promoção, ou seja, o bônus, o benefício, né, que é dado a ele pela sua luta. Essa é a nossa batalha. Estamos aqui encarnados para uma batalha. E qual é a batalha? Contra quem essa batalha? É contra o nosso irmão? Nosso vizinho? Contra quem? Se não contra nós mesmos, que batalhamos para vencer o homem velho que reside em nós ainda. Tirarmos de nós os egoísmos, aquela vaidade, aquela coisa que nos prejudica, que nos separa, nós somos um ser social, nós somos um ser coletivo. Para sermos felizes, precisamos que o outro também seja feliz. Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Então, meus irmãos, vamos entender que estamos aqui para construirmos a nossa felicidade. Não desanimemos nunca, não estamos sozinhos. Deus dar todas as condições para que nós consigamos. E se no tempo que nós estamos, vemos que estamos longe de conseguir, não desanimemos. temos uma fala do nosso irmão Chico Xavier, em que dizia que, em outras palavras, que não dá para mudar o passado, já foi, mas dá para construir hoje o nosso amanhã. Então, com o entendimento trazido pelos Espíritos, através da doutrina espírita, esses ensinamentos, vamos entender, vamos compreender, vamos nos propor a esta mudança. Vamos acreditar que é possível porque é possível. Tem um título popular que diz que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade bem vivenciada, bem aproveitada, vem a recompensa, o lucro disso, dos nossos esforços, do nosso entendimento, do nosso merecimento. A letruta ambiental é a questão da tempestade em que assola o nosso planeta, a nossa comunidade, os raios caindo em edificações, derrubando, destruindo, os ventos fortes também, derrubando, tantas coisas, destelhando nossas casas, derrubando árvores, causando prejuízos materiais, águas inundando em função dessas tempestades, meteorológicas, inundando, causando tanto prejuízo, tanta dor, e muitas vezes até dores purentes que partiram mediante essa agitação toda da natureza, mas que a gente percebe que quando a chuva passa, quando a tempestade passa, vem a questão da ambiência, como fica melhor o ar, como fica mais leve, porque foi limpo, como a abertura fala, a limpeza dos miás, dos nossos pensamentos negativos, de dor, que fica no ar, trazendo dores, sofrimentos, pesares, então a chuva vem e lava tudo isso, renovando as energias para que nós possamos continuar nas dores trazidas muitas vezes, nessas tempestades fortíssimas, a gente vê, no momento que se segue a união das pessoas solidárias das dificuldades que os outros foram cometidos neste momento, então as pessoas parando para se permitir valorizar o outro, auxiliar o outro, porque o outro é o irmão, a palavra outro, dá uma sensação que não tem a ver conosco, é outro, mas todos nós somos irmãos, temos a mesma origem, temos o mesmo destino, temos a mesma proposta, temos que nos auxiliar ultramente, então meus irmãos, mais uma vez, aproveitemos essa oportunidade de entender que aqui estamos de passagem na construção do nosso futuro, que não se dará aqui, se dará em outros mundos, mundos de todos, confiando em Deus, nosso Pai, que a todo momento nos dá oportunidade de progredir e nos amparar sempre, encaramos as tempestades, os momentos de dor, de tristeza, com resignação, na certeza que são momentos reservados pelo Pai, oportunizados para nós crescermos, evoluímos e entendermos, então meus irmãos, com essas reflexões, ficamos por aqui, na certeza de fazermos com isso uma parada, uma tomada de decisões e o convite a todos para estarmos aqui mais uma vez na semana que vem para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém.